Estou pronto! Vamos lá, Freddy! Manda ver! Você consegue, Freddy! Vai lá! Freddy! Freddy! E aí, Superstar? Isso vai ser mamão com açúcar! E aí, my friend? E aí, Mark? Vamos lá ver, amigão! E aí, galera? Está pronto? Nasci pronto! 3, 2, 1, done! Olá a todos! Desculpa atrapalhar a diversão, mas eu tenho uma brincadeira melhor! Corram! Isso só vai piorar! O que é, Freddy? Freddy! Freddy, mata todos eles! Cuidado! Freddy, vamos lá! Opa, mas e o Freddy? Rápido, rápido! Você quer lutar? Vamos lutar, então! Eu e você! Rock and roll! O que a gente faz? Ele está bravo! Mas ele vai nos caçar! Se recomponha, querido! Beleza, beleza! Eu entendi! O que é o próximo? Onde estão vocês? Está com fome, ursinho? Que tal uma recompensa para você? Você quer? É! Ah, que delícia! Aquilo está me deixando com muita fominha! Chica! Não se atreva! Respira fundo! Respira fundo! Ah, esse cheirinho! Ah, que cheiro bom! Me dê isso aqui! Ah, eu nem me surpreendo! Eu consegui! Ah! Isso estava delicioso! Boa noitinha! Nossa! Tem gente que não consegue controlar seus impulsos! Agora, onde é que eu deixei o meu... Ah, não! O meu cigarro! Ah, não! Ele está ali! Ei, moço! O quê? A gente pode te ajudar! Vocês dois fiquem bem aqui! Eu vou lá! Vou pegar aquele cigarro! Espera aí! Você consegue! Vai lá! Pobre Chica! Eu... Ah, esquece! Esse bobão não vai nem me notar! Agora vem para o papai! Consegui! Você... Você quer um pouco? O meu pazuate não está funcionando! Deve ser culpa da Vani! O que está acontecendo ali? Essa não! O que eu devo fazer? É isso! Quem fez isso? Oi, Freddy! Sentiu saudades? Ah! Vamos nessa! Ah, não! Ah, volta aqui! Eu preciso pegar a Vani para soltar o Freddy! Ei, garota! Ah! Ah, não! Precisamos derrubar a Vani! Mas para isso, você precisa distrair ele! O quê? Não, 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 não! Isso é só uma distração! Você vai ficar bem! Ei, calma aí! Só um momento! Ah! Ah! Foi mal! Ah! Eu estou ficando cansado de vocês! Ah! Não! Ah! O que é isso? Freddy, eu perdi o controle dele! Funcionou! Ah, eu preciso me apressar! O que eu devo fazer? Girlfriend, é aqui! Eu vou te ajudar a derrubar ela! Ah, obrigada! Querida! Vamos nessa! Me devolva isso agora! Ah! Vocês estão mortos! Se divertindo, Vani! Freddy! Senhor robô, conheço o Huggy Wuggy! Ah, é um prazer, Huggy! Ah, um novo amigo pra brincar! Hora de brincar! Gregory, cuidado com o cara do sol! Ele é perigoso, hein? Você está com medo, Huggy? Ah, eu estou sim! Ah! Caroto! Como é que você está? Eu posso brincar também? Eu acho melhor não! Me disseram que você é muito mal! Olha, me desculpa! Quem sabe outra hora, tá? Tchau! Tchau! Como sempre! Não! Ele esqueceu o Huggy! Caroto, espere! Ainda bem que eu consegui sair de lá! Espere, você esqueceu o seu brilhado! Não, não, não! Não corra! Eu não quero te machucar! Será que ele já foi? Espera! Acabou a luz! Ah, não! Agora não! Quem apagou as luzes? Está muito escuro! Ei, galera! Não, por favor! Você esqueceu o seu brinquedo lá atrás! Eu só estou aqui devolvendo ele pra você! Ok, obrigado! Está tudo bem! Eu nunca vou te machucar! Mas entendo se estiver com medo! Por isso, adeus! Espera! Aí, bora brincar? Isso aqui está errado! O quê? Obrigado, Gregor! Ai, pelo amor de... Ai, meu pé! As luzes! Olá, senhor robô! Vrum, vrum! Você foi semejanta, Gregory! Fica calmo, gente! Se afaste nele! Mais o quê? Corre, não! Ele está vindo! O elevador! Cadê o garoto, Fred? O garoto fugiu! Eu não tenho ideia de onde está! Está tudo bem? Beleza, então! Valeu! Essa foi por pouco! E agora? A gente está bem? Ah, Gregory! Tchauzinho! Vocês são meus! Aquilo foi perigoso! Não se preocupa, eu... Fred, me perdoa! Isso foi longe demais! Me ajuda! Eu limparo! Acho que eu estou me sentindo melhor! Eu acho que está tudo bem agora para você, Maldir! Ai, essa massagem é muito boa! Eu estou bem melhor! Valeu, pessoal! Abraço grátis! Um abraço para você! Gregory! Aqui sou você! Ô, Tica! Você me assustou muito! Me desculpa! Eu fiquei animada! O que faremos hoje, Gregory? Espera aí! É meu dia de brincar com o Gregory! Hoje é o dia da pizza! E o meu dia de brincar com ele! Isso é injusto! Tchauzinho! Ai, por que elas sempre brigam? O que será que eu faço? Gregory! Eu vou brincar com você agora! Gregory! Me ajudem, por favor! Oh, não! Nós temos que ajudá-lo! Não tão rápido! Tchau, tchau! Nholy! Dois coelhos com um botão só! Sai de perto de mim! Precisamos unir forças! Não há outro jeito! Certo! Eu vou te tacar contra ela! Certo! Eu tô pronta! Se segura! Lá vai! Vani! Maxi! Me dá isso aqui! Já cansei dos seus controles! Eu tô cansada dela! Você vai voar também, Vani! Adeusinho! Bom trabalho! Conseguimos! Isso aí! Isso aí! Eu tô cansada dela! Eu tô cansada dela! Eu tô cansada dela! Tchau.